Rosane Rocha, empresária, proprietária do supermercado Rocha, em Camacuã. A Expo Agas é um momento bastante importante para o supermercadista, porque aqui certamente se fecham muitos negócios bons para a empresa. Com certeza, nossos compradores estão aí. É a oportunidade de conhecer as fábricas, os representantes, os proprietários e fazer negociações mais ajustadas para a nossa realidade. Claro. E lidando diretamente com os donos e os proprietários. Claro. Bom, muitos falam em crise, não sei se está refletindo esse ano aqui na feira, esse momento delicado que vive a nossa economia. O presidente Longo fez uma estimativa e está atingindo os objetivos. E como a nossa associação está bem fortalecida, estamos todos nos preparando para que essa crise vai passar e a gente vai estar bem preparado para ela. E o ramo de alimentação é o último a sentir a crise. Já estamos sentindo algum reflexo, mas qual é a ordem? Todo mundo voltar para dentro das suas empresas, reavaliar os seus processos e eliminar o máximo que puder dos seus desperdícios. Agora, interessante, você trouxe uma boa parte da sua equipe para prestigiar esse evento. Sim, todos os anos a gente traz todos os chefes do setor, isso também valoriza bastante os funcionários. Eles se sentem muito importantes assistindo palestras, tendo esse contato também com os nossos fornecedores, vendo que a nossa empresa é valorizada pelos nossos fornecedores. Isso faz eles sentir o valor da empresa onde eles estão trabalhando. Claro. Bom, o supermercado roxo está agora numa fase decisiva das suas obras, né? Já tem alguma previsão para que a gente possa passar os nossos internautas e clientes do roxo? Até o final do ano a gente pretende inaugurar a cafeteria e para março do ano que vem o restaurante. Certo. Então, obrigado pela participação e boa feira. Obrigada, igualmente.